Ae galera aqui é o Dr. PC, vim aqui falar sobre uma farsa que tá rolando aí sobre strike em canais no YouTube. Bom vamos lá, que está recebendo um e-mail igual essa imagem, isso é falso não sei quem é o fia da mãe que está fazendo isso, mas fiquem ligados, mandem um print para o YouTube via Twitter só pra avisar eles, isso é falso galera, fiquem tranquilos. Isso é gente que não tem o que fazer da vida, só vim avisar vocês. Abração galera.